Quais recursos do Profit posso utilizar para iniciar o meu dia de operações? Com certeza você já se fez essa pergunta durante a sua jornada de aprendizado no mercado, não é mesmo? E isso é super normal, pois uma das principais dicas dos professores de mercado é justamente a preparação para o seu dia de operações. E para levar a sério as operações no mercado financeiro como um profissional, você vai precisar desses recursos do Profit na sua preparação diária. Mas antes disso, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações. E se você ainda não conhece o Profit Pro, aproveite para realizar um teste grátis clicando no link que deixei para você aqui na descrição e vamos para a aula. A qualquer momento, notícias de alto impacto como as break news e eventos econômicos podem afetar o preço dos ativos, gerando alta volatilidade no mercado. Por isso, é extremamente importante que o trader esteja atento às principais notícias e eventos previstos para o dia. E para isso, existem certas ferramentas para você realizar o acompanhamento dessas notícias e eventos, a fim de se antecipar aos efeitos que as mesmas podem trazer durante e após as suas divulgações. E o primeiro recurso será o Market Report. Este recurso é perfeito para os traders e investidores que querem começar o dia bem informado, desde a pré-abertura até o fechamento do mercado. Através dele, você confere as notícias que foram destaque no dia, eventos relevantes do calendário econômico, o desempenho dos principais índices das bolsas mundiais, além das cotações de câmbio, commodities e a performance dos principais ativos da B3 diretamente no seu profit. Mas agora, vamos para a tela para você conhecer um pouquinho mais sobre essa ferramenta diferenciada. Para acessar o Market Report, vamos no menu Notícias e selecionamos Market Report. Vamos maximizar a janela e pronto. Pelo Market Report, você acompanha boletins diários que reúnem as notícias e informações que são destaques em portais de notícias nacionais e internacionais. E a melhor parte é que você recebe essa curadoria de notícias antes, durante e ao final do pregão. Esses relatórios são dinâmicos e são atualizados na medida que as negociações nas bolsas e os acontecimentos vão ocorrendo. Por exemplo, nessa edição, podemos conferir os eventos do calendário econômico junto dos dados divulgados de cada evento. Aqui, nós temos as principais notícias que foram destaque no Brasil e no mundo. Por exemplo, podemos acompanhar essa notícia, que o Ibovespa fechou seu segundo dia de alta. Dessa forma, já estamos cientes da movimentação que o mercado está realizando nos últimos dias. Nessa sessão, nós podemos conferir o desempenho das principais bolsas no mundo. Também verificar a cotação das principais moedas, commodities, desempenho do Ibovespa, contratos futuros e dos índices internacionais. Então agora, não deixe de acompanhar esse conjunto de informações que vão te ajudar a compreender o panorama do mercado logo no início do dia. Bom, agora que você já sabe como visualizar as notícias do Marketing Report, vou te mostrar o segundo recurso que separei para você neste vídeo. Vamos falar agora do calendário econômico, que é um recurso fundamental para você acompanhar os eventos econômicos que geram impacto nos mercados mundiais. Essa ferramenta possibilita conferir na íntegra a divulgação de dados econômicos globais, como por exemplo, o payroll americano, decisões de taxa de juros americana ou também as decisões do Copom dos Juros no Brasil e o Índice Oficial de Inflação, o IPCA. A grande vantagem de acompanhar a divulgação desses resultados em tempo real diretamente no Profit é poder tomar decisões muito mais rápidas sobre os seus investimentos e até mesmo adicionar alarmes para você ser notificado quando o dado ou resultado for publicado. Agora, vem comigo para a tela do Profit que vou te ensinar como aproveitar o poder dessa ferramenta. Primeiramente, vamos acessar o menu notícias e selecionar o calendário econômico. Pelo calendário econômico, nós podemos acompanhar os eventos que geram impactos econômicos em todo o mundo. Nas primeiras colunas, podemos conferir o horário da divulgação dos dados, o país de origem, o grau de impacto e o nome do evento. Por exemplo, podemos verificar que neste dia, às 10 horas e 30 minutos, sairá o resultado da taxa de desemprego do mês de dezembro dos Estados Unidos, e que é um evento de alto impacto. Nas colunas seguintes, podemos verificar o dado atual divulgado. Se estiver em branco, é porque ainda não foi divulgado oficialmente, também os dados anteriores, previstos e consenso. A previsão representa a expectativa do mercado de acordo com os resultados divulgados anteriormente. Já o consenso representa o ajuste fino da previsão, como se fosse uma previsão média. E na parte superior, nós podemos conferir as opções de filtros disponíveis que permitem filtrar apenas os dados que consideramos mais relevantes. É possível aplicar o filtro para algum período passado ou futuro, por países e pelo grau de impacto do evento econômico. O calendário econômico do Profit é uma ferramenta essencial para todos os traders e investidores, porque ela fornece informações cruciais que podem fazer a diferença na tomada de decisão nos seus investimentos. E aí, o que achou do calendário econômico? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Agora, vou te apresentar o terceiro recurso de notícias que está disponível no seu Profit e que vai te deixar informado de tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, ao vivo. Isso mesmo. BMC News é a TV voltada para o mercado financeiro no Profit, onde você poderá acompanhar 12 horas de transmissão ao vivo sobre notícias do mercado financeiro, política e economia, diretamente no seu Profit. Ficou curioso e quer saber mais? Então vem comigo, que agora eu vou te mostrar na tela do Profit. Para acessarmos a ferramenta, vamos novamente no menu Notícias e podemos selecionar BMC News. Em seguida, vamos ser direcionados para a ferramenta de transmissão da BMC News, que transmite as principais notícias que estão impactando o mercado financeiro e o mundo em tempo real dentro do seu Profit. Como falamos, são 12 horas diárias de transmissão ao vivo com notícias e análises de especialistas sobre o mercado financeiro, política e economia. E a melhor parte é que você pode ajustar a janela da BMC News dentro do Profit para acompanhar os acontecimentos do mercado sem tirar o olho da tela, com foco total nas suas análises enquanto realiza as suas operações. Por exemplo, neste momento, conseguimos acompanhar as últimas notícias do mercado financeiro em tempo real. Então, caso ocorra alguma break news que gere volatilidade no mercado, nós vamos estar preparados com as informações em primeira mão. E uma dica, confira também as transmissões diárias da BMC News diretamente na tela inicial do seu Profit Mobile. Dessa forma, você fica sempre conectado com as melhores informações do mercado financeiro também no início do seu dia de operações. Agora que você já sabe como acompanhar as notícias e resultados que vão impactar o mercado ao longo do dia, vou te apresentar ferramentas essenciais para você acompanhar a performance dos ativos no mercado. Pois, como sabemos, a Bolsa de Valores é constituída de diversos ativos que pertencem a setores, como exemplo, setores financeiros, cíclicos, materiais básicos, dentre outros. E para visualizarmos o desempenho dos ativos de forma muito simples e intuitiva, temos no Profit a ferramenta do monitor de mercado. Com o monitor de mercado, você poderá visualizar os ativos separados por setores, além de acompanhar o volume financeiro negociado e a variação do ativo no dia. Então agora, vamos para a tela do Profit ver os detalhes. Para acessarmos o monitor de mercado, vamos até o menu Ferramentas, Monitor de Mercado. Vamos maximizar a tela. Perceba que logo ao abrir a ferramenta, os ativos já estão representados por setores, como neste exemplo, onde no setor financeiro, visualizamos os ativos de alguns bancos, como o Bradesco, Itaú, dentre outros. A grande vantagem de observar o monitor de mercado é justamente buscar um panorama sobre os ativos no mercado, pois podemos visualizar o volume de negociação dos ativos e suas variações no dia, dando mais ênfase aos ativos com o maior volume financeiro negociado. Perceba que neste exemplo, a grande maioria dos ativos operam positivo neste dia, logo podemos ter uma probabilidade de uma possível alta para o IBOV. Na parte superior da janela, podemos fazer algumas customizações de como visualizar os ativos por variação, volatilidade e negócios. Além de visualizarmos o IBOV como está aqui no exemplo, você também pode visualizar uma lista criada por você mesmo, ou até de outros índices. E se caso você não queira visualizar os ativos por setores, basta clicar neste botão e selecionar a opção Agrupar por variação. E pronto! Perceba que agora você está visualizando os ativos positivos do lado esquerdo e negativos do lado direito. O monitor de mercado com certeza será uma ótima ferramenta para você alinhar junto da sua preparação diária para o seu dia de operações. Você já deve ter notado que o Profit possui diversas ferramentas para te auxiliar na preparação diária de operações, não é mesmo? E os recursos não param por aqui. Além do monitor de mercado que acabei de te mostrar, temos a grade de cotações que vou te apresentar agora. A grade de cotações traz ao trader as informações dos ativos de forma tabelada, sendo possível visualizar as informações dos ativos por grupos, semelhante à forma que visualizamos no monitor de mercado, ou por listas criadas diretamente por você. Então, vem comigo conhecer os detalhes. Possuímos dois caminhos práticos para acessar a grade de cotações. Podemos ir até o menu ferramentas e selecionar grade de cotações, ou ir até o menu cotações e selecionar grade de cotações. Com a ferramenta aberta, reparem na grande quantidade de informações à nossa disposição para analisarmos diversos ativos simultaneamente. Na primeira coluna, temos o campo ativo seguido da representação gráfica, onde temos a visão ampla dos movimentos do preço referente à periodicidade selecionada. Uma dica muito importante que podemos visualizar é a comparação da coluna fechamento anterior e abertura, pois já podemos perceber se o ativo abriu com um gap de alta ou de baixa, ou muito próximo do fechamento anterior. Além de todas as informações que você já está visualizando aqui, ainda é possível fazer algumas customizações na grade de cotações nos menus superiores da janela, como adicionar um novo ativo, a periodicidade visualizada, além de selecionar as colunas que você deseja visualizar. Neste exemplo, estamos visualizando a grade de cotações por setores, assim como visualizamos no monitor de mercado. Mas saiba que é possível acrescentar a sua lista de ativos a uma nova grade e visualizar os ativos sem o filtro de setores, podendo também filtrar a ordem representada pelo resultado expresso nas colunas. As customizações são muitas para você ir sempre mais além nas suas análises com o Profit. Então aproveite agora e utilize a grade de cotações junto das suas operações. Se preparar para o dia de operações não é uma tarefa fácil, pois o mercado está em constante movimento, mesmo quando não estamos acompanhando o preço e as notícias. E tenho certeza que o Profit é a plataforma ideal para você que deseja se profissionalizar no mercado e elevar seus resultados. Então, para aproveitar ainda mais essas dicas, faça o teste grátis do link que deixei na descrição do vídeo. E se você deseja ver mais conteúdos como esse, já deixe seu like e se inscreva no canal. Te vejo no próximo Dominando e bons trades! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho